Há cerca de duas semanas para o fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, muita gente ainda não acertou as contas com o Leão. Nas três maiores cidades da região, de cada dez contribuintes, quatro ainda não entregaram a declaração. Na reta final do prazo para a declaração do imposto de renda, os escritórios de contabilidade ficam lotados de serviço e vira uma corrida contra o tempo. Ainda tem bastante para fazer ainda. E eu estou aqui às sete horas da manhã e vem à noite até nove, meia, dez horas da noite, eu estou aqui todo dia. O Álvaro conseguiu levar tudo o que precisava para o contador dele. Agora está aliviado por ter terminado a declaração. Como bom brasileiro, a gente acaba deixando para o último momento, né? Na reta final. Mas trouxe tudo e consegui completar. Mas tem muita gente que ainda não agilizou o processo. Em Prudente, o número máximo de contribuintes previstos este ano para entrega da declaração é de mais de 51 mil. Cerca de 19 mil ainda não fizeram. Na cidade de Arassatuba, 64% prestaram contas até agora. Isso representa 27 mil e 83 declarações da previsão de 42 mil e 99. Na cidade de Rio Preto, ainda faltam em torno de 45 mil declarações. 31 de maio é o último dia para prestar contas ao Leão, prazo, aliás, que foi prorrogado. Em um mês, por conta da pandemia. O alerta para quem ainda não fez é pelas sanções, caso esqueça de declarar ou acabe apresentando inconsistências. Quem perdeu o prazo, quando ele for entregar, ele vai estar sujeito a uma multa, né? Aquela multa mínima de R$ 165,74, R$ 165,74, que é um valor mínimo, porque, na verdade, ela é calculada sobre o imposto de renda devido, podendo chegar a 20% desse imposto de renda devido, tá? Então, era uma multa bem alta, conforme a quantidade de tempo de atraso na entrega dessa declaração. São obrigados a declarar quem teve rendimento a partir de R$ 28.559,00 em 2020. À medida em que o final do prazo se aproxima, mais difícil fica para os contadores, que dependem dos clientes, para preencher os dados que vão para a receita. Eu dependo extremamente desses documentos, dos números, né? Dos bancos, ou de alguns valores recebidos de algumas pessoas jurídicas ou físicas. Então, dependo extremamente disso. Também precisa quem recebeu auxílio emergencial em 2020, inclusive por dependentes e outros rendimentos, em valor anual superior a R$ 22.847,00. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00. Quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,00 em atividade rural e proprietários de bens superiores a R$ 300.000,00. Todos nós que entregamos a declaração, a gente deve estar sempre entrando no portal ICAC, entrando no extrato do processamento da declaração, vendo qual é a situação dessa declaração. Se houver alguma pendência, você vai ser avisado ali no portal ICAC que existe uma pendência, qual é a pendência, como solucionar essa pendência. Então, é muito importante, sim, que o contribuinte faça no prazo o que é melhor para ele. Então, é muito importante, sim.